Josiane dos Teclados ao Vivo Eu vou operar alguns dígitos do meu RG Do SIG da caixa postal e trocar de afeto Mudar de rua a casa imóvel no meu automóvel por vidro funer O novo número telefone correu eletrônico fazendo com que Eu fique de uma vez por todas livre de você Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica encontrar Em motel, em borão, não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei fazer uma placa e usar uma fantasca Feito de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trago mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito E se esse pé de inédito não for o bastão Só resta do meu coração fazer um transplante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante Eu vou mudar o meu estilo de roupa e sapato Até a minha assinatura rubrica encontrar Em motel, em borão, não durma De festa, de turma, de briga e de prato Eu pensei fazer uma placa e usar uma fantasca Tente de contato Agora eu sou outra pessoa com o mesmo retrato Mudei a marca do perfume do desodorante Não trago mais a minha pele com o mesmo hidratante Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito e se esse pé de inédito não for o bastão Só resta do meu coração fazer um transplante Só resta do meu coração fazer um transplante Nos olhamos uma vez E sentimos em seguida o que passava Nos falamos uma vez E saímos a brindar na madrugada O vinho foi o cúmplice De toda aquela festa de palavras E depois um novo beijo nos amamos E caçamos de manhã Era duro trabalhar E difícil era levar a outra casa Eu sonhava mais e mais Pensando que te tranquilizava O fracasso foi cristal Refletia nossas vidas separadas E depois um novo tempo de luz Tudo deu nem nada E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou Josuane dos teclados ao vivo Vou andando pelos luz Misturando as verdades com mentiras Te procuro em cada esquina E por onde passo vejo teu sorriso Eu até nem bebo mais E tomo tua fruta preferida E fugindo de mim mesmo Vou tentar começar de novo a vida E hoje meu corpo te reclama Eu tomo meu tempo em nossa cama Lembrando momentos de desejos Noites de amor E hoje meu mundo não tem graça Só resto de sol e o tempo passa Meus olhos perdidos no vazio E você deixou E você deixou A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome E chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um lobo Vida minha não faz assim A solidão que dormiu comigo Não conseguiu do meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome E chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinhos Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um lobo Vida minha não faz assim Tá doendo E sufoco Deu uma porta com raiva de mim Tô sofrendo Feito um lobo Vida minha não faz assim Tô sofrendo Olha, na primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu te conheci Naquela noite fria, nos seus braços Os meus problemas esqueci Olha, na segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudades de você Olha, eu precisei dos teus carinhos Eu me sentia tão sozinho Já não podia mais te esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Acha que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você não pense nada triste Porque quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Joseane dos Teclados ao Vivo Eu sei Que você tem medo de não dar certo Acha que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero que você tem medo de não dar certo Eu quero que você não pense nada triste Porque quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não me interessa o que os outros vão pensar E esse é pra machucar os corações apaixonados Sinto o teu perfume no ar No lençol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso Um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Do mastelo dos sentimentos Tornou-se uma folha perdida Balhando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazemos parte Do seu coração Tô com saudade de você Tô com saudade de você Tô aqui comigo O coração de todo mundo Bate Só o meu apão Aquele amor tão bonito Mas belo dos sentimentos Tô com saudade de você Machuca não faz mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo vai, só o meu apão Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo vai, só o meu apão O coração de todo mundo vai, só o meu apão A minha vida sem você tá tão estranha Ando de bancar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito bom que eu sei Que nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É precisa chuva para fluir Peço que cumprir Peço que cumprir a vida Peço que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a massa e ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Como um velho boiadeiro Levanta a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É precisa chuva para fluir Todo mundo amaldia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É precisa chuva para floreir É preciso amor pra poder sorrir 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 É preciso amor Eu lamento, faz tempo, entendeu o que aconteceu Se o erro foi só meu, ou com raiva ou com ciúmes São seis horas da manhã, é dia Hoje o sono despontou, pra vida o poeta adoeceu Já não há mais poesia, nem rimou você e eu José Ani, dos teclados, ao vivo Vem pra mim, estou te precisando no momento Não deixe se esquivar, não negue agora Não tentes passar os sentimentos Meu amor, esquece as brigas, pense nos momentos Que eu me deixe amei, ah, não vem Ficar aqui sozinha, não consigo Já passou da meia noite, é noite Fui chorando em meu lamento, faz tempo Entender o que aconteceu, se o erro foi só meu Ou com raiva ou com ciúmes São seis horas da manhã, é dia Hoje o sono despontou, pra vida o poeta adoeceu Já não há mais poesia, nem rimou você e eu Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver E ninguém vai te amar, quando eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar, num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar A hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou ficar, guardado no seu coração Na noite fria, solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar, num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou ficar, num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Saudade vai chamar meu nome Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar, num verso triste de paixão Eu vou ficar, num verso triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar, num verso triste de paixão Música Cada pomo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada cidade que passo Levo uma alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo na estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o trabalho Vai meu caminhão Josiane dos teclados Ao vivo Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molho meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é segurar as regras do poçante Lobo da estrada, pera do volante Lobo da estrada, pera do volante Lobo apaixonado, mas um viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudade do seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Melida da estrada, pora do-companou store as regras do nossas ferramentas Um saco de estômago em piramado Eu tenho guardado a minha paixão Uma bota velha, chapéu cor de ouro Bainha de couro e um velho facão Tenho um par de esporro, uma rei e um laço Compunhal de arraço, rabo de tatu Tenho uma guaiata ainda perfeita Caprichada e feita só de couro cru No lampião quebrado, só restou fobinho Pra lembrar do frio, eu também guardei Um pelego branco que perdeu o pé Apesar do zelo com que eu cuidei Também o cachimbo de cano colombo Quantos pernilongos com ele espantei Um estribo esquerdo que guarda com jeito Porque por direito não acerquei o quebrei A nota fiscal já toda amarela Da primeira cela que eu mesmo comprei Vai em soledade na casa da cinta Duzentos e trinta na hora eu paguei Também o recinto já toda amassada Primeiro e ordenado em que eu faturei E a minha traga no saco amarrado No canto encostado que eu sempre guardei Pra mim representa um belo passado Da lida do gado que eu sempre gostei Assim enfrentei um trabalho duro E fiz meu futuro sem violar a lei O saco a relíquia com seus apetrechos Não vende e não deixe ninguém pôr a mão Dos trancos da vida Aguentei um taco E o ouro do saco é a recordação E o ouro do saco é a recordação E o ouro do saco é a recordação Josiane dos teclados ao vivo Quero ser o amor agora Não há salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra reenxugar Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra reenxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolidas Que já viva o amor Oh, oh Tudo nosso amor A Fê Estúdio Gravando tudo ao vivo Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra reenxugar Quero flores em vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra reenxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bolidas No jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Quero flores em vida Bolidas No jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Se inscreva. 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 Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Vou aprendendo, por isso digo vivendo, é que a gente passa a saber. E o que sabe é pouco, e muito menos do que, o que se pensava entender, eu pensava em você. Você pensava em mim, podemos ter nos perdido, mas foi amor e ainda é, mesmo assim, como eu amei. Quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Como eu amei, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Não vai te amar, acho motiveira. Se casa em você, quem vai te amar, acho improvável, mas pode tentar. Eu te amei, me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amor como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo, ninguém vai te amar Por que você? Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama Pois apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Josiane dos Teclados ao Vivo 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 Josiane dos Teclados ao Vivo